A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Quem não vem me amar Se amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja longe do que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Que você Que você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que você Que você não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Não consigo mais viver Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Uma cidade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor, beijar do jeito que for Vem, vem matar a saudade, vontade de te ver Tô louco por você É, e toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis fingir Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis fingir Você só quis fingir Machucou meu coração Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum 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 Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração só sabe O meu coração te ama O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixe a chama Se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Tudo que eu vejo faz bem pra você Tudo que eu vejo faz bem pra você Meu amor não deixe a chama Meu amor não deixe a chama Se apagar Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah Tchum 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 Vem me ver Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah Tchum 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Viver sem ela Fica com a minha vida Viver sem ela Sei que errei demais Mas eu já paguei o teu Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me esquece Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Eu não me escondo Eu entrego ouro Que eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em meio de um segundo, quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Tchuu tchu tchuu tchu 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 faz qua Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações Paixões, apaixonados, dois corpos, duas almas e um só coração, louca paixão, essa é a nossa história, de abraçar, de levar comigo. Te envolver, enlouquecer, sem juízo, aduendo, sofrendo, enlouquecendo de amor, quero seus beijos, seus carinhos, seu amor, aduendo. Tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero teus beijos, teus carinhos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações, apaixonados, dois corpos, duas almas e um só coração, louca paixão, Essa é a nossa paixão. Te abraçar, te levar, comigo, te envolver, te enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Este homem que vive contigo, não tem sentimentos. Te engana saindo com outra, só você não vê. No meu quarto eu vejo você, esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela. Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela. Que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela. Que sofre por ele, não liga pra mim. Este homem que vive contigo, não tem sentimentos. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Te engana saindo com outra, só você não vê. No meu quarto eu vejo você, esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela. Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela. Que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela. Que sofre por ele, não liga pra mim. Que sofre por ele, não liga pra mim. Um desejo escondido nos olhos. Uma vontade de se amar. Um sentimento profundo. Tão difícil de explicar. Um medo estampado no rosto. Uma incerteza no olhar. E uma vontade tão louca de se entregar. Será que você quer? E vai me dizer sim. Será que você é quem eu sonhei então? Quero te amar assim. Quero te dar prazer. Quero te dar prazer. Quero você pra mim. Porque sou de você. Não quero nem pensar. Pensar em ti e me perder. És verdade de mim. Eu sou parte de você. Eu sou parte de você. Eu sou parte de você. Será que você é quem eu sonhei pra mim. Será que você é quem eu sonhei pra mim? Porque sou de você. Porque sou de você. Porque sou de você. Não quero nem pensar. Pensar em ti e me perder. Não quero nem pensar. Porque sou de você. És verdade de mim. Sou parte de você. Você é quemcampos brasileiros. Porque sou de você. Eu sou de você.